Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do 9º ano. E vamos à aula de hoje que é sobre períodos entre guerras, a disputa pela hegemonia mundial e a Segunda Guerra Mundial. Período entre guerras. Ocorre entre o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, ou seja, esse período entre o fim da primeira e o início da segunda. E após o fim da Primeira Guerra, foi assinado entre as potências europeias o Tratado de Versace em 1919. Esse tratado, ele punia a Alemanha, que foi um país que foi talvez o principal vilão no ponto de vista dos países da aliança. E no Tratado de Versace, a Alemanha foi muito punida, perdeu seus territórios, tanto na Europa quanto suas colônias, na África, e foi perdendo seus territórios e suas potências bélicas, suas armas. Então, vamos lá agora sobre a União Soviética entre esse período entre guerras, que nasceu em 1922, já após a Primeira Guerra Mundial, com consequência da Revolução Russa, que derrotou o domínio dos Tisares, que eram os governadores da então Rússia. Era constituída por 15 repúblicas soviéticas socialistas, que era a Rússia, a Estônia, Letônia, a Letônia, Lituânia, Ucrânia, Belarus, que pode se chamar de Bielorrússia, Cazaquistão, Armênia, Azebaixão, Geórgia, Moldávia, Kirguizia, ou Kirguistão, Tadikistão, Tukumênia, Tukumênistão, pode se chamar também, e Uzbekistão. Então, essas 15 nações, essas 15 repúblicas soviéticas socialistas, se juntaram em 1922, formando a União Soviética. Então, vamos ver agora sobre a disputa pela hegemonia mundial, que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Que, apesar dos impérios territoriais britânicos e francês, foram os Estados Unidos que saíram da Primeira Guerra como o país mais rico do mundo. Por quê? Por quê? Porque os Estados Unidos, ele entrou na Primeira Guerra Mundial, fornecendo armas para os países da aliança. E, além disso, além de vender armas, ele não sofreu tanto porque a guerra não foi em seu território, já que os Estados Unidos está, na verdade, em outro continente, está na América, enquanto essa Primeira Guerra Mundial ocorreu na Europa. Então, os Estados Unidos, além de vender armas, ele saiu como o país grande, o grande vitorioso da guerra, por conta de que não teve devastações em seu território. E antes devedores da Europa, os americanos conseguiram, principalmente com a venda de armamentos, reverter o quadro passando a ser os seus maiores credores, pois realizaram empréstimos para a França e Inglaterra. É justamente isso, realizaram empréstimos para a França e Inglaterra, por exemplo, se reconstruírem, já que seu território foi fisicamente abalado por conta da guerra. Que país saiu da Primeira Guerra Mundial como o país mais rico do mundo? Segunda questão. Como se encontravam as instalações físicas da Europa após a Primeira Guerra Mundial? E os Estados Unidos? Vou dar um tempo para você responder essas duas questões, daqui a pouco eu volto com as respostas. Bom, voltando com as respostas dessas duas questões da aula de hoje. Primeira questão. Que país saiu da Primeira Guerra Mundial como o país mais rico do mundo? Os Estados Unidos. Por conta da venda bélica, principalmente. E a segunda questão. Como se encontravam as instalações físicas da Europa após a Primeira Guerra? E os Estados Unidos? As instalações físicas da Europa estavam arrasadas pela guerra. Enquanto que os Estados Unidos praticamente pouco sofreram nesse sentido. Por conta, justamente, da posição geográfica, já que os Estados Unidos estão em outro continente e a guerra ocorreu na Europa. Então vamos ver agora sobre o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, que são grandes fatores, principais fatores por isso, a Segunda Guerra Mundial. O fascismo na Itália, com Benito Mussolini, inicia o movimento fascista em 1914 e, em 1922, organizou a marcha sobre Roma para tentar tomar o poder. Em 1925, inicia-se, de fato, a ditadura fascista na Itália, que é um sistema político nacionalista, imperialista, antiliberal e antidemocrático. O fascismo, esse sistema de governo que se estabeleceu na Itália, foi, como já diz aqui, um sistema antidemocrático que trouxe mais fome para o povo italiano, onde as pessoas, houve grandes motins, onde os italianos começaram a migrar para outros países por conta, justamente, desse sistema de governo. Já o nazismo, ele é muito parecido com o fascismo. O nazismo surgiu na Alemanha e teve Hitler como seu líder. Hitler estava revoltado por conta dos resultados da Primeira Guerra Mundial, já que a Alemanha foi a principal prejudicada com o fim da guerra. E ele motivava, na verdade, a população alemã, querendo uma espécie de revanche por conta desses prejuízos que a Primeira Guerra Mundial trouxe com o Tratado de Versalhes para a Alemanha. E entre os princípios da ideologia nazista estavam o racismo, o totalitarismo e o nacionalismo. É uma forma de fascismo, que é o fascismo alemão, ou seja, o racismo contra negros, contra judeus, principalmente, e também teve a questão de gays e ciganos. Aqui temos a swastika, que é o símbolo do nazismo, e aqui o símbolo do fascismo na Itália. E o holocausto? O holocausto foi o nome dado à série de eventos que transpiraram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, que foi causada pelo nazismo alemão. E foi uma das maiores atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, caracterizada pelo extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus em nome do purismo étnico, apregoada pelo nazismo liderado de Adolf Hitler na Alemanha. Ou seja, Hitler pregava que a raça ariana, ou seja, o povo alemão, eles eram superiores, então os outros demais povos deveriam ser, a princípio, exterminados da Alemanha, deixando apenas a raça ariana. E isso causou o holocausto. Temos aqui imagens de alguns campos de concentração na Europa, que foram construídos justamente por conta desse antissemitismo, por conta do racismo, por conta do etnocentrismo, que Hitler pregava. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha aprendido, e até a próxima.